Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer aí a nova campeã estrela com o título de maior estrela do universo. Bom, quem tinha dúvida entre canes majores ou Yscut, parece que as duas perderam feio agora para a Stepson 218, tá? Ela é uma estrela com praticamente o dobro do tamanho da Yscut e nós vamos conhecer esta gigante recém-descoberta aqui nesta viagem do Space Engine. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá! Bom pessoal, então, esta estrela Stepson 218, tá? Ela é uma estrela que fica também na constelação do escudo, tá? Então, deixa eu colocar aqui o marcador aqui na sua localização. Trata-se de uma hipergigante vermelha, tá? Ela também leva a nomenclatura astronômica RSGC 218, ela que fica a uma distância de aproximadamente 20 mil anos-luz aqui da nossa Terra, ali na direção do escudo, onde está o Yscut também, mas ela fica naquele ponto. Repare que ela tem um tamanho descomunal, repare que ela é bem visível mesmo, olha, é bem notável mesmo ali na direção da constelação do escudo, tá? Ela aqui, em relação a constelações próximas, ela fica bem do lado de Sagitário, Cauda da Serpente, Águia, Áquila, né? Então, deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá, vamos até esta gigante, pessoal! Então, assim, em um estudo, né, esta supergigante, ela fica a cerca de 20 mil anos-luz de distância da nossa Terra, tá? Ela está dentro de um enorme aglomerado aberto, que é o Stetson 2, onde 25 outras supergigantes vermelhas fazem parte. Cara, olha o tamanho desta gigante! Observando sua localização aqui pelo mapa do Space Engine, olha só! Cara, é muito grande isso aqui! O posicionamento aqui dela em relação a estrelas próximas, olha, este aglomerado de estrelas gigantes aqui, o Stetson 2, tá? O posicionamento dela aqui em relação à nossa galáxia, a Via Láctea, está ali naquele ponto, na direção da constelação do escudo. Cara, repara que ela é tão grande, mas tão grande, repara como ela fica bem visível na porção ali da nossa Via Láctea. Cara, é facinho de ver ela, olha isso! É muito, muito grande mesmo esta estrela! O posicionamento dela aqui em relação ao nosso universo observável junto com a nossa Via Láctea. Bom, é um tamanho descomunal isso daqui que vocês estão vendo, tá? Para vocês terem uma noção, este tamanho aqui que vocês estão vendo, pessoal, deixa eu mexer um pouquinho aqui na exposição. Esta estrela, pessoal, ela é uma, atualmente, uma das maiores estrelas conhecidas. Ela bateu fácil, fácil, o tamanho da UYSKUT. Aqui, a Stetson 218, ela tem um raio de 2.158 raios solares. A UYSKUT, ela é cerca de 1.700 raios solares. Então, assim, esta daqui tem 2.158 contra 1.700 da UYSKUT. Então, assim, ela é um tamanho bem considerável, isso pelas observações, tá? Na prática, ela pode ter até o dobro da UYSKUT. Olha só isso. Algumas estimativas mostram, pessoal, que esta supergigante aqui, a Stetson 218, ela tem uma temperatura efetiva de 3.200 Kelvin, tá? E um tipo espectral M4. É realmente um colosso, esta estrela aqui. Olha só isso. Observando aqui, não temos planetas em órbita, tá? Mas é realmente impressionante o tamanho desta estrela. Uau! Caso colocássemos esta estrela aqui no nosso Sistema Solar, ela engolaria, né? Tipo, ela ia engolir até para lá da órbita de Saturno. Então, assim, imagine uma estrela gigantesca que até passaria o seu tamanho da órbita de Saturno. Seria mais ou menos este o tamanho, assim, para vocês terem uma noção. Essas informações, pessoal, elas estão sendo analisadas, tá? Os astrônomos, eles precisam de mais observações, tá? Para ter uma noção com clareza do tamanho desta estrela. Estes são os dados que são estimados, mas, assim, com segurança, tá? Ela pode ser até maior que isso. Então, conforme passar o tempo, as observações e as análises desta estrela, pode ser que novos números cheguem, né? E pode ser que até ela acabe resultando em um tamanho até que maior, tá? Incrível! Ela é uma estrela supergigante vermelha, tá? Dentro do aglomerado ou aberto Stepson 2. Cerca de 20 mil anos-luz de distância da nossa Terra, na constelação do Escudo, tá? Ela está entre as estrelas conhecidas e uma das mais luminosas supergigantes vermelhas. Conforme eu disse, um raio estimado em 2.150 raios solares, tá? O que corresponde a um volume cerca de 10 bilhões de vezes maior que o nosso Sol. Então, assim, imagine um tamanho com 10 bilhões de Sol, pessoal. Tipo, a nossa estrela, o nosso Sol, multiplique por 10 bilhões e o resultado é isso daqui. É descomunal o tamanho desta estrelinha aqui, pessoal. Esta estrela, pessoal, vamos lá. Deixa eu ver o posicionamento aqui em relação a elementos próximos. Olha só, deixa eu ver os elementos mais próximos que nós encontramos. Temos alguns planemos aqui, mas de estrelas próximas temos anãs laranja, anãs vermelha. Nossa, tem um sistema quádruplo que eu vi aqui. Sistema binário. Algumas estrelas bem interessantes aqui ao redor. Muitos planemos eu observo próximo aqui, mas tem uma anãs vermelha com um sistema quádruplo. Deixa eu distanciar um pouquinho aqui da Stepenson. Olha só. E repare que nós temos um sistema quádruplo aqui, inclusive parece que um planeta com vida, tá? Só para a gente ter uma noção do visual aqui de um planeta distante em relação a Stepenson 218. Olha só. Só para observarmos aqui esta formação planetária. Parece que tem algum exoplaneta com vida aqui, hein? Vamos ver. Eu estou analisando cada um deles. Uma anã vermelha, algumas luas ali em torno. Ah, temos uma lua com vida, o que parece. Olha, uma lua mini aquária com vida. Vamos lá. E perceba que lá o fundo está até Stepenson 218. Deixa eu ir até este planeta aqui em que encontramos. Olha só, ele está bem neste ponto aqui. E repare o tamanho da hipergigante vermelha lá no fundo, pessoal. Ao que parece, esta lua contém uma probabilidade de vida, né? E lá de horizonte, a hipergigante vermelha. Olha só, eu vou pousar aqui em um ponto desta lua, tá? E olha que legal, pessoal. Então, aqui um visual lá de horizonte. A distância que nós estamos dela é de 2 anos-luz, tá? E repare como é muito visível, né? Bem, bem visível mesmo. Estamos em torno aqui de um sistema quádruplo de estrelas, né? E repare que a Stepenson 218, ela é tão grande, mas tão grande, que até parece que ela faz parte deste sistema aqui que estamos. Vamos, deixa eu distanciar um pouquinho mais aqui, olha só. Muito bonita esta formação aqui planetária que temos em torno, né? E de fundo, a 2 anos-luz de distância, Stepenson 218. Explorando um pouquinho aqui exoplanetas próximos, né? Só para a gente ter uma noção, novamente, da formação planetária que temos aqui. Temos este outro exoplaneta bem interessante. Olha lá, lá naquela posição. Vamos até ele rapidinho. Olha só, pessoal. Cara, que sinistro. Vou voltar aqui à exposição ao normal. E olha só. E repare lá de horizonte ao fundo, a hipergigante. Vamos lá, eu vou pousar aqui em um ponto deste exoplaneta, tá? Deixa eu ver se ele tem algumas auroras boreais aqui. Acho que vai ficar interessante. O visual, deixa eu ver se ele tem algumas auroras boreais naquele ponto. Indo aqui pelo horizonte. Então, repare que lá ao fundo, pessoal, junto com as auroras boreais aqui, está Stepenson 218. Uma imagem muito bonita, né? Olha só, indo aqui pelo horizonte. Vamos pousar em uma colina aqui. Olha só. Só para nós termos uma noção mesmo, vamos lá e pousamos. Então, olha só. Então, mesmo estando a 2 anos-luz de distância, ela é uma estrela tão grande que parece que faz parte desta formação aqui. De horizonte aqui, as estrelas que compõem este sistema. Um pouquinho da nossa Via Láctea ao redor. E tudo isso aqui a 2 anos-luz de distância. Vamos voltar ali na Stepenson 218 agora. Olha só, viajando aqui a 2 anos-luz. E voltando novamente aqui até ela. Bom, pessoal. E olha só, só para nós termos uma noção agora, eu coloquei ali o Y-Scut de um lado, o nosso Sol no meio, e a Stepenson 218 na outra posição. Então, para vocês terem uma noção de tamanho aqui das duas, olha só, a Stepenson 218 à direita, o Y-Scut à esquerda e o nosso Sol no meio. Então, assim, é simplesmente descomunal o tamanho dessa estrela. Conforme eu disse, olha só, ela é quase que o dobro do Y-Scut. Vendo aqui nesta comparação, né? Ali a nossa lua, tá? Eu coloquei a nossa lua também. Então, aqui, olha só, de horizonte, bem ao meio o nosso Sol. Do lado ali o Y-Scut e a Stepenson 218 na outra posição. Então, estou aqui no Universo Sandbox 2, tá? Passei rapidinho aqui, só para fazer essa comparação, para vocês terem uma noção aqui, olha só. Então, indo aqui até o Y-Scut, olha, é mais ou menos esta a referência aqui, né? Olha só. Repare que a Stepenson 218, eu reproduzi de acordo com os dados da Stepenson 218, ela fica mais ou menos assim. Incrível, hein? Bom, pessoal, então é isso, tá? Deixa eu voltar aqui até a nossa terra. Que beleza. Tá, então está aí a explosão das duas, tá? Olha só. O Y-Scut versus Stepenson 218. Que beleza. Duas gigantes aí do nosso Universo Observável agora. Stepenson 218 acabou ganhando. E aí, pessoal? Será que pode surgir uma nova candidata com o tempo? É. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, deixem aí nos comentários, que os Scalaptites vão lá e exploram. Se inscreva aí no canal dos Scalaptites. São vídeos do Espaço Todos os Dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!